Chegou a hora, nossa equipe perfeita construiu meu sonho perfeito, tijolo por tijolo, uma torre para o céu, desencadeando pinguins por toda a cidade. Sem risadinhas, digo que vamos ter um bom tempo, explodirá com riso, e sim, claro, quero dizer que eles explodem, agora ao trabalho. Eita, por algum motivo a mulher gato grudou no pinguim agora, não queria soltar não, filho. Hum, isso daqui é coisa para a era venerosa plantar ali, deixa eu ver o pinguim destrói posto, não. Não, acho que a mulher gato não é imune a veneno. Olha, então, melhor aí tentar. Ele não explode. Genial, né? Está faltando degrau, vou quebrar uma cadeira aqui para terminar a escada, por que não? Não, 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 não. Você já está olhando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que aquilo ali está me atrapalhando, se sim. Tem que subir ali com... O personagem não vai subir ali porque não é o trabalho dele, mas o problema aqui é o pinguim. O pinguim, sério? Essa parte seria muito mais fácil em duplo, viu? Aqui aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O policial fugindo está doido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá de fogo. Não sei exatamente para que que serve o safoco ou o que que ela vai destruir. Destruiu uma placa aqui. Não é que o safoquinho é o veículo até agora mais lento do jogo, né? E também não é a melhor coisa que tem aqui para você destruir, velho, as coisas. Olha lá, é mais fácil destruindo a porrada do que com o veículo, nunca vi isso. Olha lá, duas moedinhas e meia. Duas moedas. Uma moeda e meia. Estamos quase, estamos quase. Será? Será? Sinceramente eu não lembro se na live eu cheguei a abrir esse lugar aqui. Opa, agora falta meia moedinha para eu virar super vilão. Abra a porta para mim aí o gadão. Mas é gado mesmo se guarda viu. Eu tinha que passar por todos esses bagulhos. Não deu. Não sei só pelos dois últimos. Vamos lá. 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 vamos continuar destruindo aqui e já descobrimos o que temos que fazer ai que porcaria ué achei que o pinguim destruiria aquilo ali, destruiu? é, destruiu opa, calma ai é melhor trocar que ai eu não perco nem sabia que dava para nadar aqui então oi 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 Tchau, tchau. Os próprios caras ali ajudaram aqui no laser. Pronto, agora só falta ligar uma máquina. Prontinho, tá tudo ligado. Agora eu acho que só tem que mexer lá na alavanca, né? É isso aí, agora só mexer na alavanca. Coisa rápida. O dom que eu tenho de cair, viu? Cara, não sei se são doms ou são uma maldição, mas eu acho que sinceramente é uma maldição. O dom que eu tenho de cair. O dom que eu tenho de cair. O dom que eu tenho de cair.